E agora a gente vai pra polêmica da semana. Momento Nelson Rubens. Oh, ok, ok, beija! Polêmica geopolítica da semana. Aí, pessoal, muitas pessoas hoje me mandam no Instagram, aqui na Top Game. Ah, esse bicho vai pegar, vai ter guerra. Estão indo alguns soldados brasileiros ali pra fronteira junto com a Venezuela. O que que está acontecendo? A Venezuela vai atacar a Guiana. Eu falei, cara, não sei o que que vai acontecer. É melhor que o Felipão para nos elucidar o que que está acontecendo. Acho que cabe um pouquinho, Felipão, de história pra gente entender aí o que que acontece nessa região que é tão próxima de nós e poucas pessoas conhecem. O Brasil tá aqui. Elas estão aí, ó. Isso aqui é o Brasil. Galera, só. Tudo isso aqui é o Brasil. Então acho que é legal você comentar um pouquinho sobre esse território, a quem ele pertence, se de repente é da Venezuela e ela não está de repente nada mais do que querendo justamente pegar de volta. Ou se não, de repente alguma estratégia ali dos governantes venezuelanos para tentar de repente ganhar algum tipo de tempo e você é melhor do que ninguém para explicar e elucidar isso para nossos telespectadores. Então, isso aqui é uma coisa bem complexa, tá? Tem toda uma questão geopolítica aí no meio. Pra começar aqui esse território, eu peguei aqui uma imagem da Dey Connors porque eu achei a melhor imagem. Porque ele mostra, inclusive, o território marítimo que a Venezuela está tentando pegar dessa área, tá? Então, aqui você tem a Goiânia, tá? Isso aqui tudo é o espaço que a Venezuela diz que é sua. Isso aqui é uma disputa colonial. É uma disputa entre o Império Espanhol e o Império Inglês que a própria Venezuela, quando pediu independência, falou que era dela. Ela fala que o pedido de independência da Venezuela era que eles tinham todo o território a oeste do rio Ezequibur, que é um riozinho que fica aqui, tá? Boa. Tudo bem? Certo. Mas isso nunca foi dado pra eles. A Inglaterra falou que não dava. A Goiânia, isso aqui ainda era território inglês quando a Venezuela se pediu independência, tá? E aí é o seguinte, isso daqui sendo território inglês, a Inglaterra virou e falou, nada não, esse território é meu, você fica aí no seu lado, eu fico aqui no meu lado e isso daqui tá definido. Isso demorou muitos anos, tá? A Goiânia foi ser independente lá na década de 60 e aí manteve esse tamanho, manteve essa questão. E pra gente entender o tamanho disso aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia, a Goiânia é um país pequeno, tá? De 800 mil pessoas, pouco mais de 800 mil pessoas. Tem 250 mil pessoas nessa área daqui, então não é uma área abandonada, tá? É uma área que tem gente, ok? Mas é também uma área que a gente descobriu recentemente que tem ouro, tem reservas de ouro e tem reservas enormes. Aí, meu amigo. De petróleo. Imagina. Tem muito petróleo, tem muito ouro. Olha a quantidade de petróleo que tem aqui no mar, no pré-sal deles, né? Que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, o pré-sal, porque a gente tem o pré-sal, né? Então, assim, olha a quantidade, olha a reserva de petróleo aqui. E é isso que a Venezuela quer. Quer. Ah, tá. Olha aqui. Só isso. Olha o que sobra aqui pra Goiânia aqui. Do que a Venezuela... Um parque Ibirapuera. Vai sobrar um parque Ibirapuera. Sobre isso aqui. E mais do que só eles quererem o território, eles querem o território intramarinho. Então, pra entender essa questão, é necessário a gente entender o que efetivamente a Venezuela olhou e falou, eu quero isso aí. Exato. Aí é uma pergunta, Felipão. Só pra falar. Claro, claro. Mas, antes do Maduro, Hugo Chaves foi, em um discurso público, abrir mão desse equibo. Ah, tá. Essas eram as perguntas que eu ia fazer. Em que momento fica claro que a Venezuela abre mão? É aí. Nesse momento. Era uma disputa. Sempre foi uma disputa na Corte Jurídica Internacional, tá? Na Corte de Justiça Internacional. A Corte de Justiça Internacional entende que quando o líder do país abre mão do território disputado, ele está abrindo mão do território. Mesmo assim, a Venezuela entrou, depois de 2015, quando a ExxonMobil descobriu essas reservas maravilhosas de petróleo, tá? A Venezuela entrou com alguns pedidos. Ah, eu quero esse equibo e tal. Mas eles foram todos negados, tá? Ah, tu não teve nada, já foi julgado, já foi para o Tribunal Internacional. Não, não é teu, beleza. Não é seu, tá? Mas assim, e eles continuam abrindo esse processo e o máximo que eles podem argumentar é que a Guiana está explorando o território em disputa, tá? Então, você não pode, se você está disputando aquele território com alguém, você não pode explorar aquele território. Tá. E aí, comenta um pouquinho sobre o plebiscito, né? Teve um plebiscito agora feito pelo Maduro, né? Onde ele, obviamente, teve aí, esse plebiscito aparentemente lhe dá o aval, eu não sei se esse é o termo correto, mas ele teria o apoio da população para exatamente ir e se apropriar desse espaço da Guiana. Como que foi esse plebiscito nesse último domingo? É, no último domingo, tá? Nesse fim de semana, teve um plebiscito na Venezuela, eram cinco perguntas e você tinha que responder as cinco perguntas com um sim. Aliás, o Maduro deixou isso muito claro quando ele ensinou a população a votar sim. Ele foi na televisão ensinar como votar, no sim. Então, o plebiscito ganhou, porque o plebiscito, obviamente, as pessoas votaram sim, porque o governo também pediu para votarem sim. E ele argumenta que isso é um pedido da população, um clamor da população para anexação de esse equivo, tá? Lá no extra, esse equivo. Exatamente. E aí ele passou a ter esse processo. Então, assim, o Maduro fez esse plebiscito para ter legitimidade junto à população e tentando procurar um pouco de legitimidade para o mundo, tá? Para anexar esse equivo, para anexar essa parte toda da Guiana aqui, tá? Que tem essa quantidade de petróleo maravilhosa, a quantidade de ouro maravilhosa, que é a segunda maior exportação da Guiana, enfim. E aí, a grande questão é, por que isso agora? Exatamente. Do nada. Do nada. De repente. De repente. Ele acordou. Acordei hoje. Eu vou fazer um plebiscito para anexar isso aqui. Então, o que a gente observa é que a Venezuela fez acordos recentes com os Estados Unidos, em que os Estados Unidos, depois da guerra do... Aí vem toda essa história. Tudo está interligado. Depois da guerra lá da Rússia, que os Estados Unidos pôs sanções na Rússia. Então, não pode mais importar petróleo do maior, do segundo maior produtor de petróleo do mundo. Ele se mexeu. Se mexeu. Foi na Venezuela, foi no Maduro e falou. Então, eu estou fazendo um monte de sanção em cima de você. Se você fizer uma votação legal aí, eu levanto as sanções. Aí o Maduro falou, perfeitamente, eu faço umas primárias. E faço, ano que vem, faço uma... Em relação à eleição presidencial. Eleição presidencial. Ah, tá. Tá? Em relação à eleição presidencial, eu faço umas primárias aqui e ano que vem eu faço uma eleição. Aí nas primárias, ele perdeu, assim... De uma forma cachapante. De uma forma cachapante. Tá? A oposição ficou com 90% dos votos. Meu pai amado. Muito pouca gente foi votar, entendeu? Então, assim, tem uns detalhes sórdidos aí no meio do caminho. Massa. A história que ele... E aí o nosso histórico é que quando um governante tem um problema, ele normalmente chama o exterior para ajudá-lo. Chamar o exterior é isso. Ele está tentando ganhar alguma popularidade em cima desse plebiscito da Goiânia. Bom, a gente acha, né, ele pode claramente estar querendo o seu território, que é um território venezuelano, mas a gente acha que é porque ele está com dificuldade nos treinamentos. De garantir a eleição e ano que vem será e talvez não vai ser tão fácil assim. Não vai. 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 O que é isso?